Oi e aí pessoal aqui quem fala é Luciano Souza do canal Quintal Produtivo mais uma vez vou falar sobre a Xora essa florzinha linda maravilhosa que você precisa ter na sua casa no seu jardim você pode estar cultivando ela direto na terra no jardim ou em vasos se você não tiver um jardim você pode cultivar em vasos que ela tem uma boa aceitação em vasos certo é uma planta que gosta muito de sol pleno sol pessoal mas você pode estar deixando ela alguns dias também dentro de casa na sombra e depois volta o sol ela aceita não tem problema algum certo pessoal eu vou estar falando como você fazer aqui a mudinha da Xora por estaquia aqui está pessoal eu tô mostrando aqui a flor porque em algumas pesquisas que eu fiz algumas pessoas fala que é melhor é melhor que o galho já tenha brotado flores já tenha florido para você tá tirando eu já fiz com outros galhos aqui pessoal tenho aqui outras experiências a mais velha é essa não dá para vocês ver pessoal porque depois de um tempo a garrafa fica bem embaçada mas aqui ela já tá brotando as folhas minha dá para eu ver não sei se dá para vocês ver provavelmente não mas eu não vou tirar pessoal porque ela para brotar para pegar virar uma mudinha demora de 50 entre 40 e 60 dias certo pessoal você não pode se apressar porque se não ser seu trabalho vai ser perdido e você vai perder o todo seu trabalho tem que ter paciência porque ela demora um pouco para enraizar e pegar por completo essa tá toda brotadinha de flor de folha perdão mas ainda ela não tá boa de ser transplantada se eu retirar aqui ela morre certo é só então tem que ter paciência e é bom que você faça por garrafa pet no máximo duas certo é porque quando você for transplantar é melhor de retirada então vamos lá você vai precisar de uma garrafa pet de preferência em color mas eu estou sem no momento vou fazer com essa verde mas dá para ver bem vocês podem perceber você faz um buraco pessoal e que depois você possa tá colocando a garrafa pet a boca da garrafa pet certo como eu tô fazendo aqui você vai colocar as mudinhas os galhos no caso eu vou fazer com dois eu tô fazendo uma outra experiência e vou mostrar para vocês também se vocês essa é um teste pessoal e se vocês quiser essa aqui não é se eu já sei que dá certo eu já tenho experiências aqui já tenho muda formada dessa maneira aqui pessoal certo e essa aqui eu já sei que dá certo é isso aqui pessoal colocou os galhos as estaquias agora você vem com a garrafa cobre certo pessoal e pode encostar terra para que não entre ar pessoal o segredo tá aqui não pode entrar e outra coisa pessoal antes que eu esqueça apesar dela ser uma planta de sol esse processo de enraizamento tem que ser feito a plena sombra certo pessoal não pode levar sol porque senão não vai dar certo pode encostar terra para que não entre ar o oxigênio não penetre certas e tá aí todos os dias você pode regar aqui em cima da garrafa sem tirar pessoal e pode regar bem para que a água desça e chegue até as estaquias certo pessoal depois de 60 50 60 dias você vai ter a sua mudinha pronta agora vamos para uma outra parte ali pessoal vou dar uma pausa daqui a pouco eu volto para mostrar a outra forma que eu tô fazendo um teste para ver se vai dar certo bom pessoal a outra forma que eu tô fazendo aqui uma experiência essa eu ainda não sei se vai dar certo mas é aqui eu já já fiz alguns dias essa aqui que eu fiz um outro vídeo vídeo mas na hora de editar ficou uma estágia preta lateral e eu achei que não ficou legal então eu tô fazendo esse vídeo de novo e talvez eu retire o outro e coloque esse para substituir certo pessoal então aqui é chefrera variegata eu tô testando também é para fazer a muda por estaquia da chefrera variegata essas estaca aqui pessoal é de chefrera variegata eu tô percebendo pessoal que tudo indica que ela vai brotar bem pelo que eu tô vendo aqui certo a chefrera variegata tô achando e tenho quase certeza que vai dar certo com fé em deus né pessoal tudo com deus primeiramente certo então é um experimental mas eu acredito que o meu raciocínio é o seguinte como uma garrafa fechada eu coloquei as estaquia coloquei um pouco de água como vocês podem ver e fechei a garrafa apertando bastante isso aqui pessoal tá como se fosse um processo de estufa certo por isso que eu acredito que vai dar certo não tenho remédio não tenho nada nenhum enraizador nada nessa água certo pode acreditar porque eu tento fazer fazer da maneira mais natural possível se você quiser me acompanhar neste experimento você faz aí na sua casa e se der certo aqui para mim certamente vai dar para você também aqui pessoal é xora é xora aquela grande coisa normal também tô achando que vai dar certo aqui também eu coloquei alguns galhinhos de mangueira e percebi que a água amarelo um pouco mas tô vendo aqui uns brotinho na xora tudo indica que vai dar certo certo pessoal e se você quiser tá fazendo aí na sua casa também eu recomendo porque quando quando eu disser que deu certo você já fez também você já sabe que aí a sua também deu certo essa xora é xora mini certo pessoal ela já brotou uma folhinha também certo e eu acredito que vai dar certo pessoal se você quiser tá fazendo aí na sua casa aqui está um brotinho não sei se vai dar para vocês verem porque a garrafa tá bem suadinha certo agora eu vou mostrar um outra forma esse vídeo não fica muito longo eu vou tentar também com a xora normal a grande eu tentei com água e vou tentar também com terra certo coloquei um pouco de terra é areia lavada certo pessoal e aqui eu já enfiei uma estaquia e vou enfiar outra estaquia para vocês verem lembrando que sempre eu tiro aqui dois centímetros e meio da entre casca perto de um broto um dedo abaixo um dedo acima certo pessoal só aquela primeira casquinha de cima sem ofender o galho da árvore e vou enfiar aqui pessoal na terra e aqui tem uma mini também que eu vou enfiar na terra também peço certo e agora nós vamos botar bastante água não demais também mas para regar a terra certo eu acredito eu que já esteja bom e vou fazer o mesmo processo pessoal apertar bastante certo e aqui nós vamos acompanhar enquanto essa essa parte de cima tiver suando isso quer dizer que as as mudinhas estão se dando bem e talvez de certo se secar você pode abrir um pouquinho e botar mais um pouco de água se você perceber que a terra tá seca certo lembrando que esse processo também tem que deixar em plena sombra a planta pessoal ela é é uma planta de pleno sol quando ela já é uma muda formada mas como nós estamos querendo que ela enraize para formar uma plantinha uma muda nova ela tem que começar na sombra plena sombra e eu acredito que daqui a uns 50 a 60 dias nós temos várias mudinhas pessoas aqui com fé em deus bom o vídeo de hoje é esse pessoal se vocês gostaram desse vídeo curta compartilhe se inscreva no nosso canal e lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao senhor jesus um abraço fique com deus tchau pessoal